Balança Pima Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança Pima Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Quando você se balança Se balança meu coração com mim Ele se balança certinho Juntinho com o seu vai bem Oh, oh, balança Pima Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança Pima Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Se você jurar me ensinar a balançar assim Eu te daria uma sandália de prata Pra você se balançar Só pra mim Oh, oh, oh... Quando você se balança Se balança meu coração também Ele se balança certinho, juntinho com o seu vai bem Balança a pena, balança sem parar Arrasta a sandália, arrasta até gastar Balança a pena, balança sem parar Arrasta a sandália, arrasta até gastar Se você jurar me ensinar a balançar assim Eu te daria uma sandália de prata Pra você se balançar só pra mim